A polícia continuou procurando suspeitos de atirarem em um homem de 28 anos na cabeça, no braço e no abdômen em Governador Valadares. Essa tentativa de homicídio foi no bairro Nossa Senhora das Graças. A polícia realizava um patrulhamento no bairro quando ouviu barulhos de disparos de arma de fogo. De acordo com testemunhas, a vítima estava em um bar quando surgiram três homens e começaram a atirar contra a vítima que, para se defender, tentou até, gente, lutar com um dos suspeitos e em seguida correu, né? Ele tentou lutar para não morrer e conseguiu correr. Os suspeitos fugiram. O SAMU encaminhou a vítima para o hospital municipal, onde ele permanece sobre os cuidados médicos.